Estúdio Black Produções É chefe Moos, nego Susceto os Grave Boys Quer dizer Querta Querta It's a Big Baby OsALD Bruna Esparo palar-me Esse golpe e o rap é bom Os pivete quebra os boy Só nos rape meu irmão Pegoeira peça pra mexer Plus communism Mais tarde e no cartão Arrasta bola pra canção Aqui só molha na tró overthka Primeira se perde e perde Se ele37 E a da suíte, se os gás bate forte, faz o meu primeiro As novinha vaga doida, pra fazer o cinema de ver E não tem recurência, tá mal, bato, chandão Abre a mente, chega junto, vem se fumar no caldeirão O que é que é encontro dos poçãs de paredão Estralar a noite inteira, se tem rap, então tá bom Volta o som aí, maluco, meca os graves, vamo ver O meu som foi planejado só pra humilhar você Mas é só na condição, e na paz não leve a mão Mas quando eu abrir a mala, ali não vai passar Bate, 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 bate Bate, 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 Mas enquanto o meu não chega, me divino com os gravão Em segunda, sexta-feira, lá na praça, o grave trinca É só carro socado que se enrola na periga Se o picado quebra a bola, aumenta o soco, deixo o pôr, é só os gravos Quebra e placa que é clua na matrinha O terror da vizinhança que é, nós não tem caô Molecada se reúne na praça, assim é o terror, eu tô ligado Me incomoda, mas eu amo tudo isso O ideal é a concorrência pra me ver o compromisso Se quiser pode tentar, põe seus gravos pra bater Tá equipado de bravox, mas não vai dar pra você Ai, playboy, meus parabéns, tremeu a mesa, muito bom Agora se protege, vai tremer o quarteirão Bate, 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 bate É chefe moz, nego Se os tertos grave, boy Quer dizer, terta Terta